A onça aquada foi encontrada na área de lazer de uma casa que fica em um dos condomínios mais luxuosos de Goiânia. Foi encontrada uma onça aqui no condomínio, hoje. Bombeiros e agentes do Ibama montaram uma operação para resgatar o animal. Uma rede foi instalada para isolar o espaço. Nesse primeiro momento a gente fez uma área de segurança, colocamos redes para evitar a circulação livre dela no condomínio. Com uma zarabatana, funcionários do zoológico de Goiânia acertaram um dardo com tranquilizantes na onça que enfim foi resgatada. A onça foi levada para o centro de triagem de animais silvestres do Ibama, onde vai ficar por um tempo até ser reintroduzida na natureza. A gente vai encaminhar para uma área de preservação permanente para soltura. São áreas cadastradas que a gente pode soltar. A gente não definiu ainda o local exato. Mas a gente vai soltar em uma área de preservação permanente. É um animal jovem da espécie parda, também conhecida como sussuarana, que não oferece riscos para a população. As onças pardas, elas naturalmente não atacam os seres humanos. É difícil ter um ataque. Então, tanto é que quando os seguranças viram ela, ela se sentiu acuada e correu para se esconder. Na semana passada, um macaco bugio, também conhecido como guariba, foi visto circulando em casas de Aparecida na região metropolitana de Goiânia. Segundo biólogos, os animais silvestres escaparam das regiões de mata que existem no entorno da cidade. Deparou com um animal, em hipótese alguma, se aproxima desse animal, não tente alimentar, nem pegar, entre em contato com bombeiros, que eles vão orientar e uma equipe técnica muito rápida vai ser acionada para fazer o resgate desse animal. Em alguns casos, também podem ser animais jovens, expulsos do grupo. Quando tem esse domínio territorial, geralmente o macho expulsou o outro e ele procura ou outro bando ou outro lugar para iniciar a sua vida adulta.